A paz do Senhor, irmão Frederico. Tudo bem, meu amado irmão? Muito bom o vídeo aí, muito bom. Confirmando o que a Bíblia já ensina, a Pangeia. No início ali, realmente, era uma porção seca chamada terra e isso veio a se dividir por causa das águas do dilúvio. Os continentes vieram a dividir-se. É interessante isso aí, tão interessante e comprovado pela ciência que as águas do dilúvio foi universal. Tem muita gente que fala que foi local, mas ela foi universal. Recentemente, um grupo de alpinistas, eles alcançaram o topo do Everest, que fica lá na cordilheira do Himalaia, lá no Nepal. E o irmão sabe que o Everest é um dos pontos mais altos da terra. Me parece que é 8.848 metros de altura. E poucos alpinistas que chegaram até aquele pico lá, porque é muito difícil chegar lá. Muitos até morreram no meio do caminho. Os corpos ainda estão lá até hoje, porque não tem como resgatar aqueles corpos, né? Ali suterrados no meio da neve. Então, esse grupo que alcançou o topo lá do Everest, eles fizeram uma escavação lá interessante. E eles encontraram no topo do Everest, olha por mover que coisa tremenda, a Bíblia, é a ciência confirmando a Bíblia. Eles encontraram lá no topo do Everest, é fósseis de animais que só existem na água. Fósseis de grandes peixes que existem na água, né? Agora, peraí, como que esses peixes foram parar no pico do Everest? Foi exatamente por causa das águas do dilúvio, né? O dilúvio, ele foi universal e dividiu-se os continentes. Isso é tão comprovado pela ciência, esse vídeo aí que o irmão mandou, é muito interessante. Isso aí não é uma teoria que esse cara descobriu, é uma coisa que a Bíblia já ensina, né? É tão interessante que um grupo de arqueólogos, eles fizeram uma escavação, aí no seu estado aí, no estado do Maranhão aí, eles fizeram uma escavação aí nas praias do Maranhão, eles encontraram fósseis de animais que só existem no costa do Marfim, na África. Aí esse cara encabulado, mas peraí, como que fósseis de animais que só encontram no costa do Marfim, na África, se encontraram nas praias do Maranhão. É muito interessante isso. É exatamente o que era no início, né? Era tudo junto. Se você, por exemplo, pegar um mapa mundi, você pegar um mapa mundi, e você pegar uma tesoura e recortar o Brasil ali, tirar aquele bico do Brasil ali, você tira o mar ali, né? Você tira o Oceano Atlântico e a junta ali, por exemplo, é exatamente o estado do Maranhão, ele encaixa perfeitamente no costa do Marfim, na África. Por quê? Porque no início era realmente uma porção seca, chamada Pangeia, e isso vai voltar a juntar os continentes, os continentes, eles voltam a juntar-se por ocasião da Sétima Taça, que vai ser um grande terremoto, conforme falam lá no Apocalipse ali, bem antes um pouquinho de Jesus voltar em Jerusalém para estabelecer o milênio, a Sétima Taça da Ilha de Deus, ela vai ser um terremoto de uma proporção tão terrível que vai mudar a topografia da terra, onde a Bíblia fala que vai cair saravada de pedras, me parece, de um talento. Então ali, os continentes, eles voltam a se ajuntarem durante o milênio. Por que os continentes voltam a se ajuntar? Porque o reino teocrático, ele vai ser em Jerusalém, a sede do governo teocrático vai ser na cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que todas as nações, elas vão viajar para Jerusalém de ano em ano para adorar o rei. Ou seja, será possível, por exemplo, é quando os continentes se ajuntarem, que vai diminuir uma distância, mais ou menos de, eu acho que é 15 mil quilômetros para poder atravessar o Oceano Atlântico, né? Quer dizer, eu vou poder sair, por exemplo, aqui do Goiás, de carro, né? E eu vou poder ir até a cidade de Jerusalém, né? As nações que estiverem aqui em corpos normais, ela vai poder sair daqui de Anápolis, Goiás, vai poder sair daí do Maranhão, por exemplo, onde você mora, e elas vão viajar até Jerusalém para adorar o rei, de ano em ano, na chamada festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Então, realmente, é tudo que a ciência está descobrindo, já está nas escrituras sagradas, ou seja, a ciência, ela confirmando o que a escritura já ensina. Eu achei muito interessante essa parte aí, que ele falou aí que rochas que se encontram na África do Sul, elas se encaixam perfeitamente na Argentina ali, porque a África do Sul, ela encaixa ali perfeitamente as ilhas, né? Ali a Oceania ali, a Austrália ali, a Nova Zelândia. Se você tirar os mares ali e já juntar tudo, você juntar esse quebra-cabeça, você faz uma terra, né? Uma terra junta, ou seja, é a pangeia, realmente era a pangeia. Eu estudei isso no curso de teologia, né? No seminário sobre isso aí. Muito interessante, meu irmão. Muito interessante mesmo. A Bíblia, ela confirmando a ciência, o que a ciência está descobrindo aí, o que esse cientista aí, esse rapaz aí descobriu aí, é o que está realmente escrito nas escrituras. É muito interessante, viu? Eu achei muito legal a questão aí dos fósseis de animais aí, por exemplo, né? Animais que, só assim, que, por exemplo, animais, fósseis de animais que, igual eu te falei aí, que tem, que encontraram lá no Maranhão, por exemplo, no estado do Maranhão, animais que só existem hoje na costa do Marfim, na África, ou seja, quando você tira o mar ali, aí os continentes se ajuntam. E isso aí realmente vai acontecer, né? no final da tribulação ali, na sétima taça da ilha de Deus, quando os continentes voltam a se ajuntarem, né? Para que seja estabelecido o reino teocrático. Todas as nações vão ter que viajar de ano em ano para Jerusalém para adorar o rei, conforme está escrito lá em Zacarias de número 14. É muito interessante, meu irmão. A Bíblia, ela é um livro fantástico, né? A Bíblia é um livro tremendo, tremendo. Eu fico pensando como que tem gente que não acredita nas escrituras sagradas. É muito lindo isso aí, sabe? Eu gostei muito do vídeo. Deus abençoe o irmão aí por ter compartilhado aí comigo, viu? Muito obrigado. Deus abençoe.